Música Bem vindos, Mãe Samurai, a mais um vídeo. Nesse jogo daqui eu tô de Iaço no top contra uma Irelia e eu tô dual com o Iorik no mid. A gente vai fazer um dual split push insano, os dois de quebra-cascos, porque é o item novo que tá insanamente buffado nesse patch. Então assiste aí pra ver se vai dar certo. Música Até ignitei. Música Ah, tô triste. Música Pô, já fui doutrinado aqui, tá? Música Ele tem pote e eu não e tá nível acima de mim. Vou ter que resetar. Tem um Kain aqui dando cover pra ele. Caralho, a gente tem o Mordecai de agradecer, mano. Agora que você viu. Pô, Rafael, quer que emite, mano? Dá pra dar, eu tô 6, você levanta. Se tu acertar a gaiola direito, eu consigo tá, mano. E vai ser bizarro se eu conseguir. Nossa, olha quem tá aí. Tô aqui já. Não pegou. Música Já. Boa. Eu até flashei insta, não sabia se ele tinha flash. Eu não tenho ult, por isso que eu não dei sequência a essa troca aqui. Vamos fazer a Heralta aí, você, Rafael? Dá pra dar, né? Só que eu tô com 2 Kainabang. Vai ser só pelo apoio moral, tá ligado? Nossa, pior que a gente faz essa porra muito fácil. Olha isso. Vamos jogar no mid? Ou você quer tentar matar a Erelha e jogar no top? Não, deixa isso aqui comigo com o base. Beleza. Você consegue matar a Erelha? Ainda não. Ou quando você voltar da base, você consegue matar ela? Acho que consigo matar ela. Por quê? Pô, vou falar uma coisa pra você. Antes de eu terminar o ratocínio, o Mordecai foi um bom pick, tá? Tem meme agora. Por quê? Porque ele isola o cara, mano. Ah, sim, sim. Tirando que deu errado lá. Mas, fora isso, foi um excelente pick. Rafael. Tô descendo. Tô aqui. Aquela play aqui, tá lá? Ah, me viram. Mas ainda dá pra tentar. Joga aí o bagulho pra ver se pega. Tô aqui, mano. 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 Caralho, porra de papel. Também não sei que porra foi essa não, mano. Pô, eu vou fazer hitar e eu vou bater aqui, mano. A gente derruba até três? É muito... Tô tankando os meninos pro heralto. Só sai, só sai, só sai. Se eu tivesse o bagulhinho que faz clique, 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 blow, tinha levado. Cuidado aí, mano. Ela não me mata, eu tenho medo. Mas é que tu ainda não resetou, a gente levou três toda. E eu tô lá no mid. Duol, Yasu e Yorik, os dois abusando do item. Imagina se eu fosse mono, um campeão que explita de verdade, né, mano? Ô, Israel, tô aí. Ah, tirei a ult do cara aqui, pô. Tirei a ult, tirei a ult. E matei o Ezreal. Deixa eu ver. Eles não gastaram muita coisa. Ele tá sem smite, mano. Tá sem smite. Se a gente... Ah, pegamos o dragão. Safe. Tirei, olha a Irelha jogando logo. Cuidado. Cuidado com o que, Rafael? Não se vestimou o cara. Eita, p... Ah. Ela tá sendo atolada, só vendo meus bichinhos. Calma, aí, ó, subestimado. Aí a gente não pode ficar junto com o time, pô. Ping, ping. O meu ping foi melhor. Ele falou que não precisa de companhia. Esse caim vai acabar sem um problema, tá, mano? Cara, eu acabei de ignorar a Irelha. E eu tô quase daivando o Victor aqui. Nossa, eu vou cobrar esse caim muito hard da vez que ele foi me matar, tá bom? VazucanoGeral aí, ponto com. Cara, você tá ligado que ele é muito hard counter de... Ai, filha da putinha, uchi. Ai, cara, o cara me matou no item, mano. Eu fui tentar regenerar a HP. Pera, só ter dado o Qnelis, pá. Ó, vou levantar ele. Meu Deus. Nós somos dois demônios. Uma pra mim, uma pra você. Caramba. Faz, 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 mais vezes, né, Spender? Só pra pegar a estatística. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho